Meus amigos e minhas amigas, começa aqui mais uma etapa aqui, agora gente, é a montagem da laje. Vou montar esse passo e vai ter mais um monte de passo para vocês verem, tá bom? Vocês acompanhem esse vídeo, acompanhem outros, vai ter parte 1 se for preciso, parte 1, parte 2, parte 3, tá bom? Aqui gente, vocês notam que eu já enchi aqui as vigas tudinhas, essa aqui eu não enchi, aqui vai ser junto. Vai ser cheia junto com a laje. Ali eu já enchi todas, ali também faltou um cantinho, aqui tudo cheinho, olha só que qualidade de viga. Aqui gente, essas talbinhas agora vai me ajudar. Ajudou nas vigas e agora no escoramento. Essa talbinha aqui, o certo ela não está aqui, porque eu ia apoiar nessa talbinha aqui e nessa aqui. Mas eu vou fazer certinho, vou colocar aqui e vou plegar junto. Por que eu coloquei essa talbinha aqui? Porque tem a pontinha da viga. Bom, vamos lá. Aqui eu medi, achei o meio aqui. Vai ficar um vão de 1,20. É aceitável para uma laje 1,20. O bom seria que fosse com 80. Se eu pôr aqui duas tabas, vai ficar com 60. Aí é estragar material. Então eu vou pôr aqui. Vai ser a última laje, a laje de isopor. Então eu vou pôr aqui, certo? Vou pôr aqui no meio. Então eu dividi aqui no meio. E agora eu vou mostrar para vocês como é que monta essa madeira. Eu medi aqui. Agora o segundo passo, gente, é colocar uma linha aqui no meio dessa viga aqui. Vou ter que colocar uma linha daquela talbinha que vai ser a altura da laje. Para essa aqui. Já coloquei aqui a escada. Vou mostrar para vocês como é que faz, tá bom? Olha só. Então eu estiquei a linha certinho aqui e certinho lá. Essa linha está super esticada aqui. Não pode deixar ela afogada. Aí, gente. A taba que eu vou pôr aqui é a taba de 30. Se for de 20, você põe de vez que você quiser. Tá bom? Olha só. A taba aqui é de 30. O primeiro passo que eu tenho que fazer. Eu medi aqui o meio. Achei isso aqui. Olha só. Vi se não tem sujeira. Aí eu vou medir aqui. Olha só. Vou fazer aqui. O rapaz está filmando. Estou no momento. Eu tenho que fazer sozinho. Então eu vou pôr a madeira aqui. Vou medir aqui. 30. Certinho aqui. No que eu meço 30. Certinho aqui. Vou travar aqui. Eu pego aqui. Estiquei aqui a linha certinho. A taba vai certinho aqui na linha. Aí eu vou riscar aqui. 30. Risquei aqui. Certinho. Aí eu vou fazer aqui o corpo. Beleza? Aqui olha só. Já fiz o corte na madeira aqui. Risquei lá. Fiz o corte. Ok? Fiz o corte para a taba encaixar ali. Ok? Agora eu vou marcar. Vou lá na taba lá. Certinho. Para mim pregar aquela taba bonitinha. Tá bom? Vou pregar um T. Aguarda aí que vocês vão ver. Olha só. Já coloquei a taba. Com 19. Olha. Certinho. O que eu medir ali. Deu 19. Certinho do risco para aquela taba. Para ficar centralizado no meio. Certo? Aí aqui olha. Já cortei aqui a madeira. Ela está posicionada lá. Bonitinha. Agora eu vou mostrar para vocês como é prático aqui. Montar isso aqui. Tá bom? O rapaz vai segurar aqui. Eu vou montar sozinho. Por quê? Porque não tem como filmar. Tá bom? Ou não tem como mostrar direitinho. Aqui olha. Já cortei um sarrafo. Um sarrafo de 10. Sarrafo aqui de 10. Esse aqui tem 12. Mas de 10 serve. Que vai de uma parede a outra. Para quê? Que ele vai travar esse eucalipo. Esse sarrafo aqui é obrigatório você pôr no máximo de 2 em 2 metros. Travando a laje. Para a laje não correr o risco de a sábua correr quando você está montando ou quando está enchendo. Tá bom? Olha só. Aqui olha. Eu já cortei aqui o sarrafo. Ok? Esse sarrafo vai servir para que o emadeiramento. Aqui olha. O emadeiramento. Ele vai ser emadeiramento. Não faça isso. Para cá olha. Para não correr o risco da sua laje desabar. Então o correto é ter uns dois sarrafos desse aqui. Eu vou pôr esse aqui que é no começo. Tá bom? Olha só o que eu vou fazer aqui. Já coloquei aqui a tábua. Então é simples. Eu vim aqui sozinho. O legal se você tiver ajudante. Melhor ainda. Então o que acontece? Para vocês verem como é prático aqui trabalhar do meu jeito. Certo? Do jeito que eu faço aqui. Então eu vim aqui. Coloquei aqui a tábua. Olha. Coloquei aqui a tábua. Automaticamente. A tábua já está no alinhamento correto. Ok? Então eu vou vir aqui. E vou pegar aqui. Essa madeira. Vou pôr aqui por trás gente. Sempre usando IPIs. Capacete. Vou pegar aqui a madeira. Vou pôr aqui. Lentamente. Que é para você aprender. E vou pôr aqui. Encaixar aqui em cima. Entendeu? Encaixei aqui em cima. Aí eu vou dar aqui um preguinho aqui. Olha só. Agora aqui eu vou medir aqui o centro certinho. Para ele pregar aqui essa madeira. Ok? Olha só. Então eu vou pegar aqui a madeira aqui. O rapaz aqui estava segurando. Então eu vou pregar aqui essa madeira aqui. Para vocês verem como é simples, simples, simples e fácil gente. Olha só. Aqui eu vou pregar aqui. Olha. Preguei aqui. Legal, legal. Pode soltar. Olha. Pronto. Preguei aqui. Não tem problema. Agora eu vou só regularizar aqui pela linha. Tá bom? Olha só gente. Então é aqui ó. Eu vim aqui. Coloquei certinho aqui. Preguei aqui com prego de asco. Porque o certo dessa talbinha. Ela está vindo até aqui. Mas depois vai ser o escuramento. Essa talbinha. Isso aqui vai ser só para segurar aqui. Então eu vou vir aqui ó. Coloquei a talbinha. A talbinha tem que estar retinha ó. Aí ó. Essa madeira aqui ó. A talbinha. Agora eu vou regularizar aqui ó. Certinho com a linha. Aqui ó. Eu já preguei certinho aqui ó. Então não vai sair. Essa madeira. Olha como é legal. Então agora é simples. Agora eu venho aqui ó. Eu venho aqui. Ó. Sozinho. Você vê que a talbinha está solta. Agora eu venho aqui. Eu erro com o braço. Deixo. Gente aqui com a linha ó. Ah Zé. Não teria que ficar um pouco para cima. Para lá e ficar um pouco. Arqueada para cima. Gente. Essa laje aqui. Treliça. Com dois metros e vinte. Não tem como arquear. Entendeu? Se você pôr aqui. Pôr uma ferragem legal. Depois que você tem o escuramento. Não vai ser desse. Negócio de laje acomodar. Isso aí gente. É quando a laje é muito grande. E a laje não tem ferragem. Que aí ela acomoda. Mas a laje quando é bem feita. Ela fica do jeito que está no escuramento. Quando você tirar. Ela não vai ceder. Laje não é para ceder. A laje depois da cura. É para ficar legal. Então eu vou aqui. Isso aí. Isso aí não existe. Você sabe quando isso aí existe? Isso aí existe. Quando a laje não é treliça. É aquela laje. Laje premodada. Que ela. Hoje aqui em São Paulo. Não existe mais dela. Mas no norte. Nordeste. Onde existe. Onde é uma laje que. Só tem três ferrinhos no meio. Ou é quatro. Que ela é cheia de concreto. Mas essa laje aqui gente. Ela vai encher de concreto. Então. Essa laje aqui ó. Tem dois metros e meio. E essa laje aqui não vai arquear. Essa laje do jeito que eu tirar o escuramento. Ela vai ficar. Eu digo porque eu sei. Eu não uso. Essa laje aqui não tem como fazer escuramento. Mais alto um pouco do que as vigas. Para arquear no meio. Isso aí não tem como. Só se o combo for muito grande. Tá bom? Olha só aqui ó. Eu tô usando preco de duas cabeças aqui. Por quê? Aqui fica fácil de arrancar. Certo? Quando eu for. Quando eu for. Como é que diz? Arrancar aqui. Fica legal. Por exemplo. Ih rapaz. Esse prego aqui no meio. Por exemplo. Ah. Não é aqui. Então é facinho ó. É só vir aqui ó. E arrancar ele. Certo? Se não tivesse duas cabeças. Ficaria mais ruim. Ó. Ok? Ó. Então ficou legal aqui ó. Já tá firme. Aqui agora eu vou pregar a outra. Em sequência pra lá. Do mesmo jeito que eu preguei essa aqui. Agora eu vou acertar com a linha. Acertar na viga do outro lado. E vou acertar por aqui. Então essa aqui já tá pronta. Firmezinha. Não tem risco de cair mais. Aí por enquanto. Por exemplo. Aqui. Eu dei uma erradinha. Certo? Aqui ficou uma flechinha. Então aqui eu vou fazer uma cunhazinha. E vou apertar. Agora daqui pra frente. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Ok? Olha aí. O rapaz vai pôr lá ó. Olha só ali. O rapaz vai me ajudar ali ó. Eu agora tô filmando e o ajudão tá trabalhando. Vamos lá. Põe lá. Certo? E no risco lá ó. Eu preguei ali as tábuas ali ó. Olha só. A tábua vai pegar as três talbinhas. Olha ó. Então ali já vai servir como escoramento. Certo? Ok. Certo? Ali já vai me economizar uma madeira. Se eu quiser. Ok? É lógico que eu não vou pôr porque eu não gosto. Mas se eu não tiver madeira e aquilo ali já serve. Ali tem cinco pregos no T. Então é assim ó. Então já coloquei lá já. Olha como essas madeirinhas é legal. Então coloquei aqui. Ali já vai encaixar do outro lado. Olha como é prático. Até o ajudante. Até o ajudante tá... Como é prático né? Olha só aqui ó. Vai ficar retinho ali ó. Ok? Olha só. Bonitinho aqui ó. Olha ó. E aqui retinho ó. Certo? E certinho com a linha ó. Você viu como é fácil? Agora é só fazer aqui do jeito que eu falei. Aqui ó. Aqui até o funcion... Olha gente. O ajudante sempre fica sem trabalhar né? Mas hoje ele tá trabalhando aí ó. Olha ó. Você viu? Aqui tá ventando demais. Aí. Olha ó. Viu ó. Então é assim ó. Beleza? Agora ele tá pregando... Opa! Duas cabeças. Olha aí ó. Vamos lá ó. Ó. Pregue duas cabeças aí ó. Olha aí ó. Viu ó. Beleza? Então é assim gente. Olha aí ó. Então aqui ó. Do jeito que eu ensino gente. Agora é só... É só porra da armadeira e porra lá em cima. Olha só. Então aqui já tá prontinho certo? Então eu vim aqui com o lápis. Encostei aqui a madeira. Vou ver um lugar que casou certinho. Então eu vim aqui ó. Por esse lado aqui ó. Rente com a tábua. Eu... Vou riscar aqui pra mim cortar. E vou riscar aqui em cima ó. Na altura da tábua aqui ó. Também certinho aqui ó. Pra mim tirar essa pontinha. Aí eu vou fazer um corte aqui. Desse lado. Aqui. Pra encaixar a tábua. Ok. E aqui eu faço do outro lado. Eu bato com essa ponta. E já vai cortar certinho aqui. Isso é bom quando a madeira vem um pouco maior. É porque essa casa aqui ela tá com 2,90. Se ela fosse com 2,80. Ficaria uma ponta certinho aqui. Então eu faria um corte aqui ó. Desse lado. E aqui eu faria um corte do outro lado. A metade da madeira. E automáticamente já quebraria. Mas agora vamos fazer o corte. Olha só. Então aqui eu já fiz os cortes em todos. Aqui ó só. Corta certinho aqui. Então eu venho aqui. Aqui da parede pra cá. Eu ponho o que? 30 centímetros. Eu né. Trabalho do meu jeito. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então eu venho aqui ó. Já cortei certinho aqui. Já. Coloquei aqui só pra apontar. Venho aqui. Puxo o outro. Mais ou menos uns 60 centímetros. 50. De um pro outro. E quanto mais madeira você possa pôr. Melhor é. Se quiser pôr uns 50. 60. Até 80. Tá bom. Depende da laje. Certo? Aqui como é uma laje de 2 metros e meio de extensão. Então eu tô pondo um pouco mais de madeira. Porque eu não quis pôr muita tábua. Então olha só. Olha como é fácil gente. Então. Aproveita e vai lá e se inscreve no canal gente. Pra ajudar o canal certo. O canal tá precisando aí de ajuda. Like. Entendeu? Na realidade eu não peço ajuda pra mim. Eu peço ajuda pro canal. Porque esse canal gente. Ele ajuda muitas pessoas que não tem condições ó. Imaginou. A pessoa tá em casa com cômodo. Pra polagem. Aí vai lá ver o canal Zé Maria Lima. Entendeu? Ou então outros canais também. Eu tô falando do meu. Porque é meu. Eu tenho que falar do meu né. Olha. Aí vai lá gente. Faz. Bonitinho o serviço aqui ó. Aqui eu vou pôr mais um aqui ó. 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 Ó só. Aqui. Legalzinha. É só encaixar aqui já aí ó. Encaixou aqui. Aqui aí pegar as duas tábua. Essa tábua aqui ó. Tá um pouco torta ó. Mas. Daqui pra cá. Da linha tá retinha né. Então da linha pra cá vai por essa certo. Então essa aqui é a ponta que sobrou. Eu não quis cortar a tábua pra não estragar a tábua. Então aí ó. Você vê que é tão legal que ficou em pé sozinho. Eu tô conversando. E a madeira em pé. Sozinho. Como se fosse ensinada né. Então ó. Muito legal gente. Maravilha. Então. Vou pôr um pouquinho mais pra cá. Vou dividir mais. Ó. Dividir mais aqui. Então tá maravilha ó. Então essa aqui é só. Pregar aqui. E. Já era. Esse aqui eu vou arrancar daqui. Que ficou muito perto. E vou pôr um pouquinho mais pra trás. Olha só. Vou pôr um pouquinho mais pro meio. Pra dividir legalzinho esse meio aqui. Então aqui ó. É só segurar aqui ó. Eu tô apontando aqui com esses pregos. Depois eu vou usar aqui pregos de duas cabeças. Então gente. É muito fácil trabalhar com a galera com as minhas dicas. Agora sim. No meu tempo que eu comecei. Era ruim. Porque isso aqui gente. Foi tudo na raça que eu aprendi. Eu não tinha. Eu estuvei não. Eu olhava. Eu quando eu queria um. Quando eu queria fazer um serviço que eu não sabia. Eu parava de trabalhar. E eu ficava dando volta no meu carro. Nas ruas. Eu trabalhava num condomínio fechado. O que eu aprendi gente. Eu tive o privilégio de aprender. No meio dos grandes. Eu aprendi. Primeiramente com meu pai. Que me ensinou carpintaria. Depois quando eu tava aprendendo. Eu. Deus abençoou que eu fui pra uma casa. Só tampar buraco de telhado. O telhadista vem. Aqui em São Paulo. A pessoa que faz telhado. Ela vem. Ela põe só o telhado. E aqueles buraquinhos que ficam entre as madeiras e as telhas. É o pedreiro que vai fazer. Eu fui lá. Fazer isso aí. Fui contratar. Eu tava começando. O dono percebeu que eu era de confiança. Me pagou por dia. Devagarinho. Eu falava assim. Rapaz. Eu não sei fazer esse serviço. Ele ia pesquisar e me ensinava. Você já imaginou? Deus abençoa demais gente. Olha o que que acontece. Foi na raça. Quando eu não sabia. Eu ficava rodando dentro do condomínio. Essa estalbinha aqui. Foi dentro desse condomínio. Que eu aprendi. A pôr. Tudo isso aqui. Ele me ensinava. Por isso que é bom aprender. E hoje vocês tem tudo gratuito. O que a gente pede é que vocês compartilhem com alguém. Que vocês ajudem o canal. Pro canal crescer. Pra mais pessoas. Assim como eu aprendi. Outras pessoas vêm aprender. Tá bom? E é isso aqui. Agora eu vou pregar o resto e pronto. Olha só. Então aqui. A taba aí eu preguei aqui. Nas tabinhas aqui. Travadinha. Olha só. Aqui. Tá bonitinho os cortinhos aqui. Aqui ficou uma flechinha. Mostra pra você o que que eu vou fazer. Aqui ó. Colou. Bonitinho também aqui ó. Olha só. Então aqui tá legal. Todinha pronta aí ó. Todinha legalzinha aí pra vocês. Então aqui já tá. Ó. Tá legalzinha. Ali depois o correto é pôr mais uma trava ali no meio. Pra ficar legal. E vamos que vamos. Tá bem alinhadinho. Bonitinho. Então é isso aí. Aqui é o meu trabalho. Tá bom? Olha só aí ó. Coloquei a punhazinha. Ficou aqui. Menos de meio centímetro. Coloquei a punhazinha. Aqui ficou retinho ó. Ó. Ali também aqui ficou colado ó. Então ficou legal. Aqui também ficou muito bom. Ok. Aqui tem duas tábuas. A primeira que vai força. Tá lá colado. Lá é que eu fiz. Aqui. Aqui assim ó. Também tá colado. Esse aqui eu coloquei uma punhazinha. E esse aqui também. Então é isso aqui gente. Não tem pra escoramento. Agora é só pôr lá em cima viu. Aí já é outro vídeo. Acompanha aí. Pois então meus amigos e meus amigos. Esperem o seu like aí. Pra foto do seu canal. Deus abençoe a vida de cada um. Ficamos por aqui. Um pouco cansado. Muito calor. Tchau, tchau. Fui.